A Polícia Mirim de Rolim de Moura vem fazendo um trabalho aqui no Céu das Artes. Sargento Alerso vai falar um pouquinho desse trabalho da Polícia Mirim. É o segundo dia dessa turma, nós estamos com 50 novos alunos, né? Iniciamos segunda-feira, mas a gente ainda continua com a turma do ano passado, a turma de 2018. Nós estamos preparando eles aí para a formatura, né? Que vai ser daí no meio de junho, julho aproximadamente. E a formatura ainda fala da selva também para eles, né? Que é uma atividade que a gente faz, atividade externa, e que com certeza traz muitos benefícios para o dia e dia deles e para a vida também. A Polícia Mirim de Rolim de Moura, a gente retornou as atividades, o novo comandante disponibilizou a gente aí dentro do núcleo social da Polícia Militar, né? Dentro desse núcleo nós temos a Polícia Mirim, temos o Proerde e a Patrulha Maria da Penha. E aí nós estamos reiniciando de forma bastante efetiva essas atividades. E aqui no Céu das Artes, nós firmamos aí uma parceria com o município, com a Secretaria de Ação Social. E aqui nós estamos dando um pouquinho mais de vida, né? A esse ambiente, onde aqui nós temos a quadra esportiva, nós temos a sala de instrução. Então, tem o teatro também, né? Que pode fazer palestras e também elas assistirem filmes, assistirem vídeo. Então, o espaço aqui que foi determinado é um espaço suficiente para a gente realizar as atividades. Uma pena que a gente não consegue atender a demanda. Nós abrimos, a princípio, 40 vagas, né? Para a Polícia Mirim de Rolim de Moura. Mas, em razão do grande fluxo de demanda, nós acabamos ampliando para 50 vagas, né? E nós estamos aqui 50 crianças que estão aprendendo realmente a ser cidadão. Então, tudo isso que eles aprenderem aqui no projeto da Polícia Mirim, eles estarão levando para as suas casas e também estarão levando para a escola, para a sala de aula. E o que eu sempre digo para eles, eles precisam e devem ser exemplos positivos, né? Em todos os ambientes que eles se encontram. Então, o que nós temos aqui, apenas e tão somente, é agradecer a cada um dos pais desses alunos que confiaram eles à equipe, né? Que é composta pelo sargento evangelista, que é o diretor do núcleo, pelo sargento Alessio, esse que vos fala, e pela sargento Estevam, que é uma grande parceira e colaboradora que está conosco aqui diuturnamente. E também o cabo Wesley, que além das atividades do PROERD, também ajuda aqui na Polícia Mirim nessas atividades que nós estamos desenvolvendo. A gente iniciou esse projeto em 2015, né? E os nossos primeiros alunos, hoje, a grande maioria deles já estão no mercado de trabalho. E tem muitas pessoas, sim, que essa mudança de comportamento, ela é bastante visível, né? Tanto na escola, quanto na família e na sociedade que ele está inserido. Esse é o objetivo. Não significa que todas as nossas crianças aqui tenham mau comportamento, né? Mas, algum nesse meio aí, com certeza, né? Deve ter algum, um ou outro, que o pai ou a mãe resolveu trazer para o projeto justamente para isso. Então, eu sempre digo para eles que a disciplina, ela é fundamental. E a hierarquia e a disciplina são os pilares fundamentais da Polícia Militar, né? E em todos os lugares que nós estivermos, tanto na vida militar quanto na vida civil, a disciplina, essa hierarquia, ela está presente, né? Nós sempre vamos ter um chefe, vamos ter alguém acima de nós, dizendo para a gente o que deve e o que não deve ser feito. Então, eles aprendem a partir daqui. Então, com certeza, eles serão melhores cidadãos e eles estarão aí sendo preparados para assumir as funções, né? Do mercado de trabalho, as funções públicas, políticas, quando chegar o momento deles.